O saqueirão chega, avança, empurra, vai levando o Figueirense para o campo de ataque Empurra na frente para Everton Santos, Santos ajeitou no pente, colocou no chão No terreno, levou para o fundo, pintou o cruzamento, o Calibrão levantou para o gol GOOOOOOOL O do Figueirense contra Thiago Cozzi É duro e felicidade É do apaixonado, apaixonante, Figueirense, cruzamento de Everton Santos, vai no fundo, cruza Thiago Cozzi, atentou, tira a bola, bateu no seu pé e vai para o fundo da rede e passa pelo goleiro É do apaixonado, apaixonante, Figueirense, uma mudança de vida, uma mudança de atitude O que estava a bola está dentro, o que está dentro sofre Este é o futebol do campeonato catarinense Thiago Cozzi encontra o relógio da CM Sports, marcava na hora do gol Treze minutos jogados, doze para treze jogados desse primeiro tempo Ele vai lá, dá uma olhada e diz, dá uma olhada e diz Todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque No futebol da CM Sports, capital, tá lá Figueirense, Figueirense tem um Thiago Cozer contra Chapecoense, zero Rádio CM, capital A fonte da emoção A máquina do futebol